É isso aí queridos, pais quase irmãos é o nosso tema de hoje. Você vive uma situação desse tipo, você pode ter um filho mais, ter tido filho ainda jovem, né? E de repente, essas coisas às vezes se confundem. Você é pai, mãe, você é amigo do seu filho, como é que você pensa? Pai pode ser amigo ou pai é pai, amigo é amigo? Eu acho que pode ser amigo, sim, mas se pudesse dar um percentual, eu diria o seguinte, 30% de amizade e 70% de referência e autoridade, porque essa criança tem um espaço na mente dela que é um recipiente de valores, de princípios, de moral, do que é certo, do que é errado e amigo geralmente não fica fazendo muito isso aí. Como eu disse agora há pouco, se alguém não fizer, se o pai e mãe não fizer, quem vai fazer? Então ele precisa disso daí, estabelecer limites, proteção, amigo. Mas pensando até que ponto um filho vai chegar e vai falar tudo? Até que ponto os pais estão preparados para ouvir tudo que um filho ou uma filha pensa, sente o que está passando? Não é nem assim que a banda toca. É, o que está passando. Basta ver, nós quando éramos crianças, adolescentes, bem jovenzinhos, nós falávamos tudo para os nossos pais, quantas vezes nós até procuramos protegê-los de algumas coisas, que às vezes é uma coisa só do momento, entendeu? Mas se ficar falando tudo, então às vezes até protegê-los também. Talvez um pouco, né, pastor? Porque talvez na nossa geração as coisas realmente fossem diferentes, né? Imagina se você ia falar tudo. Aliás, nem se admitia que uma mãe chegasse e fosse falar sobre relação sexual. Imagina, vai falar isso com os filhos de jeito nenhum. Isso talvez fosse coisa para o médico, para o pastor, para o professor, mas não para pai e mãe. Hoje em dia, a gente já tem uma clareza, né, dessa diferença, onde as questões são mais faladas, são mais trocadas. Você viu uma coisa que me veio à mente agora? Hoje nós temos muitos casamentos que não estão mais estruturados, não tem mais, né? Então, às vezes, só a mãe criando um filho ou criando uma filha. Essa mãe jovem, ela também quer refazer a vida dela. E algumas pessoas, por uma postura um pouco mais liberal, levam um namorado para dentro de casa e vão dormir com esse namorado. Como é que essa mãe vai chegar e dizer para esse filho ou para essa filha que ele também ou ela não pode também fazer a mesma coisa ele tendo 14, 15, 16 anos? Não estou aqui condenando, julgando ninguém, só estou colocando uma situação que está acontecendo. Essa mulher, talvez, de 35, 40 anos, que está com o namorado, ela tem uma outra estrutura de encarar o namoro. Mas ela está dando a mesma referência para esse menino, para essa menina fazer a mesma coisa. Pode fazer igual. Fazer igual, entendeu? E ele tem essa estrutura. Então, aí, as consequências. Eu acho que não... Colocando a sua posição, eu acho que não tem que colocar direto uma pessoa dentro da sua casa, assim, sabe? A pessoa tem que se acostumar com o filho. O filho tem que entender quem é essa pessoa para depois pôr dentro de casa, porque senão fica uma coisa, como a senhora diz, a pessoa quer fazer igual, porque acha que a minha mãe faz, né? Então... E aí é choque. Você vê que sempre a gente tem atendido bastante esse tipo de problema, porque aí a mãe, com 30 e pouco, 40 anos, já viveu, já sabe ou pensa que sabe e está escolhendo. Então, quando ela tem essa postura, como o pastor falou, de trazer alguém para dentro de casa, o filho fala, se ela pode trazer, por que que eu não posso? Então, e ela impõe, não, eu posso, porque eu sei escolher, eu tenho maturidade, eu tenho a minha vida e por aí vai. E o filho questiona isso. Aí entra, Raquel, perdão, aquela questão seguinte, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Exatamente. E aí você tem dois modelos, um do que dá fala e o outro do comportamento. E o comportamento, ele se torna muito mais gravado. E olha, me desculpem quando diz assim, ah, meu filho me conta tudo. Eu tenho quatro filhos, eu tenho um relacionamento pra lá de prazeroso e sadio com meus filhos. Não estou falando isso como mãe que não vê as coisas, não. Não, temos dificuldade, mas assim, nós temos um relacionamento muito bom. Agora, eu tenho certeza que os meus filhos não me contam tudo. não podem contar, porque eu exerço o papel de mãe. Quando, Kátia, me desculpe falar isso, você fala, ah, meu filho me conta tudo. Sim, até pode ser, porque você compartilha a maternidade com a sua mãe. Então, o não, o espera, as limitações do dia a dia, que isso é o que é exercida pela sua mãe. Sim. Então, ele pode chegar pra você e até ter mais liberdade de falar, até os fracassos, as coisas que ele não consegue. porque nem sempre ele vai fazer isso com a avó, por mais que nós estejamos em 2014 e que a tua mãe seja maravilhosa, que tua mãe seja super amiga, mas quando a pessoa tá ali naquele papel de delimitador, dá uma travazinha. Que tipo de problemas ou facilidades os pais, pais que são mais jovens, têm uma idade mais próxima dos filhos, eles podem enfrentar que não seriam comuns, por exemplo, pra pais com uma diferença de idade maior, por exemplo? O limite, no caso, por o limite, conversando. Eu acho que nessa situação é conversa mesmo, conversa. Estrutura, estrutura, estrutura de onde que essa criança chega, entendeu, o que que esses pais têm pra oferecer, né? Hoje, você ter um filho é muito diferente de algumas décadas atrás. Quantas coisas implicam isso? Quantos gastos, né? Então, quando você tem um filho e tem uma vida mais amadurecida, você já teve a chance de ter estruturado, ter alguns outros recursos para oferecer pra esse filho. Hoje, qualquer coisa. Minha filha, por exemplo, faz, tá num colégio particular. Então, aí tem um balé extra. Já tem um balé do colégio, tem que pagar o balé extra, né? Aí tem isso, tem aquilo. Então, tem essa questão financeira, mas muitas outras estruturas, muitas outras coisas. De maturidade mesmo, eu posso dizer por mim. Eu tive filho com 20 anos e depois, aos 30 e pouco, completamente diferente. Aos 20 anos, tadinha, eu sobrevivi. Eu sobrevivi à maternidade. Quer dizer, fiz com toda a dignidade, com o que eu sabia, tive apoio, né, da minha família, no sentido pai, mãe, uma família muito bem estruturada. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Mas, assim, mas tinha horas que o fardo era pesado pra mim. Com 20 anos, 21, 22 anos, você ter aqueles horários todos, aqueles compromissos todos, aquele fazer o tudo, coisa material, né? Muito pesado. Quando eu tive os dois outros, os últimos filhos, com 30 e poucos anos, eu já estava estabelecida, eu já estava mais tranquila, eu já estava, como o pastor Paulo falou, eu já estava mais sossegada, economicamente, também eu já estava numa outra situação. Você é mais... É mais calma pra enfrentar a situação, né? Compactuando um pouquinho com ela, falando aí, acrescentando, uma adolescente, você perguntar ao adolescente quem é você, o que ele vai dizer? Será que ele sabe exatamente quem ele é? Então, ele está num período de maturidade, de crise existencial, de buscar respostas para a vida. Até que ponto essa criança que chega agora não interrompe esse processo e mais à frente ele vai ter que retornar a esse processo, né? Então, se ele está fazendo descobertas, ele agora vai ter que, talvez, fazer uma ruptura nesse processo ou deixar esse processo lá seguro um pouquinho e se dedicar agora a uma maturidade para cuidar de filho, entendeu? Pode até dar uma contribuição, mas será que ele adquiriu as respostas que são essenciais para a vida para poder chegar e transmitir isso? Será que já teve uma profissão, né? Então, eu terminei, a minha filha nasceu, eu já estava terminando a minha faculdade, né? Eu terminei um pouquinho tarde, a segunda faculdade, no caso. Mas ela já, quando ela começou a ter noção das coisas, já sabia que o pai já tinha uma formação e que, em parte, vive dessa formação superior. Então, ela já vai se tornando essa referência também, né? Já vi casos de mães que estão, ao mesmo tempo, com o filho, fazendo o mesmo curso, na mesma sala de aula. É uma coisa interessante também, até porque é uma referência, sabe? E eu acho que eu já disse aqui em outra ocasião também, que o que mais influencia um filho a desejar estudar é quando ele vê a mãe estudando. Por isso que eu dei um parabenismo, porque você não permitiu que o teu filho fosse um obstáculo para você crescer. Pelo contrário, foi um fator motivacional. Cátia, uma pergunta. Sua mãe deixa você ser mãe do seu filho? Não deixa. Qual é a importância e o tipo de preocupação que os pais de jovens que têm filho cedo devem ter e o quanto eles devem deixar esses jovens pais serem pais para o bem dessa nova família, para o bem dessa mãe, desse pai jovem e dessa criança que tem um pai quase irmão? Eu acho que a família tem que ajudar, tem mesmo que ajudar, tem que dar apoio, dar estrutura, equilíbrio, mas ele tem que deixar esse adolescente, esse jovem, ele tem que deixar ele assumir a paternidade ou a maternidade. O apoio é para o desenvolvimento disso, mas os avós, no caso, tem que deixar fluir isso. Porque, se não, eu passei por uma experiência, minha mãe, mãe do sul, assim, aquela, né, muito guerreira, e eu continuei trabalhando, estudando, e com os dois meninos bem pequenos, chegou uma hora que eu tive que falar para minha mãe. Mãe, mãe, eu sou a mãe deles, mas eu que tomo conta para você trabalhar, e eu agradeço a Deus todo dia pela sua vida, mas eu sou mãe. E eu tive uma vez, a minha filha mais velha tinha 10 anos, ela queria agarrar, quando eu estava levando, numa dessas, levar para casa, voltar, eu vou morar aqui com a minha avó, que eu quero ficar aqui. Eu falei, não, você é minha filha, e aonde eu for, e aonde eu morar, você vai morar junto. E aqui, na época, aquilo foi, foram dois dias, três dias de malcriação, de gritaria, de choro, eu não gosto de você, eu gosto da minha avó. Mas hoje, às tardes, a minha filha adulta, a minha filha falou assim, mãe, eu agradeço a Deus todo dia pela tua postura, por quê? Minha mãe era avó. Aham, é isso aí. É avó. Vó é avó, avó é... Vó é avó. Vó é para curtir os netos. É para curtir. Embora essa questão hoje, mas isso é outro programa. Não, ela pode ajudar, tomar conta para trabalhar. Uma questão aí também, me permita, acho que você compartilha um pouco ali, você não tem mais o seu pai, né? Não, perdi meu pai. Não, perdi o seu pai. E a sua mãe, com ele, e mais quem? Com meu filho. Só ela e o seu filho? E o marido da minha mãe. Ah, tem uma esposa também, né? Ok. Então, se de repente essa mãe, a sua mãe parte, roubou o seu filho, você um pouquinho, né? Roubou um pouquinho, é verdade. O que eu estou ganhando com isso, né? Eu preciso de um filho em casa, alguém aí, mais... Mas como a senhora disse... Soma, mas pega um pouco e, perdão, Cátia, até que ponto você também não é um pouco satisfatória para você deixar um pouco o filho lá para poder fazer outras coisas, entendeu? Se ele estivesse com você aqui, você seria mais limitada, não estaria tomando conta dele. Então, e você respondeu a pergunta dela, sua mãe deixa você ser mãe do seu filho? E você respondeu, não. Não. Então, quem está fazendo o front office papel de mãe, tem a sua mãe. É a minha mãe. E você, talvez, como uma irmã mais velha, né? Bem assim. Tanto que eu tento, antes de vir embora para o Rio, eu estruturei toda a minha vida, toda a minha casa, um bom salário, um bom serviço, tudo. E falei para o meu filho, filho, acho que está na hora de você vir morar com a mãe. Vem morar comigo, tem tudo, tem teu quarto, a mãe arrumou toda a casa, vamos morar junto. Então, ele não quis, ele não quis. Perfeito. E você já disse também, né? O seu filho, a alegria que você sente quando o seu filho diz, minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Mas ele, na verdade, até no momento, por exemplo, de conflito, de alguma coisa que ele quer, se você disser não, ele vai ouvir você ou ele vai recorrer? Ele escuta e depois recorrer com a minha mãe. E se ela disser falar diferente de você, o que é que prevalece? Nós discutimos em relação a isso. E ela põe no ponto que diz, você não tem estrutura para criar teu filho. Eu disse, eu tenho estrutura para criar meu filho, só que essa hora não dá meu filho. Então, para não ficar com essa briga com a minha mãe, eu cedi essa situação, mas eu falei para minha mãe, eu vim embora para o Rio, quero me estruturar aqui e eu vou trazer meu filho para morar comigo, que ele é meu filho. É, sempre há um conflito, né? Porque ela abriu mão, de uma certa forma, abriu mão da maternidade até pensando a longo prazo. Eu abro mão agora para mais tarde chegar com conquistas e assumir isso. Mas só que perde-se um tempo precioso nessa caminhada, perde-se muito tempo. A minha opção, na época, foi para continuar. Então, minha mãe foi de muita ajuda para mim, cuidando dos meus filhos. Mas assim, todo dia, de noite, pegava. Todo dia, o não era meu. Não é questão de ter o direito de dizer não. Sim, mas é aquela questão de quem é que interage, quem é que está com a autoridade para o sim, para o não. Até porque é tão gostoso você ter uma relação que você é sempre a queridinha, que você não precisa dizer não, né? E é tão chato você, alguém te questionar e falar assim, por que você está me dizendo não? Eu não quero. E você fala, olha, de uma maneira muito tranquila, você com calma e com sabedoria e com equilíbrio, colocar para ele por que você está dizendo não, por que você está chateando a vontade, está chateando aquela criança. E você coloca de uma maneira e pode ficar tranquila. Pai e mãe, ele lá na frente vai entender. Em alguns momentos de conflito com essa avó, ele pode chegar e dizer o seguinte, tu não é minha mãe? Em alguns outros momentos de conflito com a mãe biológica, ele pode dizer, você não cuida de mim? Pode acontecer, você está confirmando isso. Com certeza, acontece sim. É uma situação que acaba sendo de certo conforto para todos, né? E os papéis, eles não ficam completamente estabelecidos. Se eu for para o nosso último intervalo e volto para nossas considerações finais, nesse sentido de pais quase irmãos, né? A importância da figura do pai com toda a sua autoridade. Irmão é, muitas vezes, alguém que a gente compartilha, mas a gente não vai dizer, você não manda em mim, irmão não manda no outro, né? Por isso, cada um tem o seu papel. Eu vou para o intervalo e volto já já para fecharmos o nosso tema. Tá bom? Ok. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim E aí Mais, mais paz de Deus para mim E aí